ENIGMA DO ORIENTE O que posso esperar dele ou dela neste momento, gente? O que você pode esperar da pessoa que você gosta? Vamos descobrir? Traz energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir o que você pode esperar dele ou dela neste momento. Canal ENIGMA DO ORIENTE Eu sou o Igor Silva O que você pode esperar dele ou dela neste momento? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, gente. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Simples assim. O que você pode esperar dele ou dela em relação a você neste momento? Será que essa pessoa vai tomar uma atitude? O que ela vai fazer? Vem para cá, vem para o Canal Enigma. Vamos descobrir. Deixa no comentário aí o seu nome, da onde você está falando. Você é enigmática da onde? Você é corujete da onde? Fala para mim, da onde você está falando. Você está vendo esse vídeo da onde, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Gente, deixa aí no feedback aí, vamos conversar. Fala para mim um tema que você gostaria de ver no canal, mas tem que ser um tema que caiba para todo mundo, tá? Não pode ser aquele tema que você só encaixa você e já era. Tem gente que eu falo isso e a pessoa coloca fulano de tal vai voltar para a minha vida, mas aí não é tema, gente. Aí você está querendo uma consulta particular. Ai, ai. Traz energia dessa pessoa para cá. Vamos ver. Vamos ver, gente. O que posso esperar dele ou dela em relação a mim? Vamos ver. O que você pode esperar em relação a essa pessoa em relação a você? Traz a energia desse ser amado para cá. Vamos que vamos, hein. Que energia boa, né, pessoal? Estão gostando da energia? Logo, logo eu vou trazer as simpatias para o canal também, tá? Vou ensinar as simpatias aqui. Cambada de macumbeiro. Quero lembrar do nosso Instagram, hein, gente? Vai lá no nosso Instagram, lá. Instagram Enigma do Oriente. Vai lá. Tarô Enigma do Oriente, lá no Instagram. Vai começar as lives também no Instagram, tá? O pessoal gosta muito do nosso Instagram. Lá a gente bate uma conversa mais ampla, né, gente? Vai lá no Instagram e fala, ó. Vindo do YouTube. As promoções do canal acontecem lá no Instagram. Por isso que eu estou falando. Abre o Instagram e coloca Tarô Enigma do Oriente. Você vai achar a gente lá. Vai lá e avisa. Ó, estou vindo do YouTube, hein. Você mandou, você pediu, estou aqui. Só para saber quem é que está falando. Curujete da onde você é? Ó, recebi um convite para ir para Salvador. Ó, vou conhecer Salvador, hein. Vou sair do Rio de Janeiro. Vou lá para Salvador. Pessoal, os montinhos estão feitos. Chegou a hora, hein. Agora não tem como enrolar mais. Opção 1, a opção de São Lázaro, tá? Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 2, Santo Antônio. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Santa Bárbara. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Opção 4, São Pedro. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Xangô, Inhansã, Santo Antônio, representando os Exus, né. São Lázaro, representando o Molu. Vamos para a opção número 1. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção número 1, São Lázaro. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. O que você pode esperar dele ou dela em relação a você neste momento, gente. Mentaliza essa pessoa aí. Vamos descobrir o que você pode esperar dele ou dela em relação a você neste momento. Pensa na pessoa aí, por favor. E aqui o recado do universo. Então, pessoal, escolheu o número 1, a opção de São Lázaro. O que você pode esperar dessa pessoa no momento? Olha, nesse momento, você pode esperar que essa pessoa te mande algum tipo de mensagem, algum tipo de notícia. Essa pessoa está querendo saber de você de qualquer jeito. A pessoa quer saber de você. Não adianta. Essa pessoa aqui, eu vejo, ela se movimentando, tá. Criando possibilidade para poder se reaproximar de você. Eu vejo que ela é uma pessoa que está sobrecarregada, está com algum tipo de mágoa e não para de pensar no passado. Ou seja, não para de pensar em você. Provavelmente essa pessoa fez alguma coisa com você, tá. Que ela está arrependida, porque ela entende que você é uma pessoa para ter uma relação concreta, tá. Essa pessoa aqui, ela quer trazer uma estabilidade. Ela quer uma nova chance no amor com você. Tem muitos sentimentos por você, mas eu vejo que ela oculta isso, né, gente. Ela não é uma pessoa que se declara. É uma pessoa meio seca. Mas tem muitos sentimentos por você. São sentimentos verdadeiros. Vejo que vocês não estão juntos. Houve uma separação, aonde essa pessoa está sofrendo, está com o coração partido, tá. Falta clareza para essa pessoa. Ela sabe que errou com você. Por isso essa energia de afastamento e arrependimento. Esse ser amado aqui, gente, está arrependido por alguma coisa que fez por você. O que você pode esperar dessa pessoa? Uma reaproximação. Um pedido de desculpa, um pedido de perdão. Para muitas pessoas que estão aqui da opção número 1, que estão vendo esse vídeo, essa pessoa vai te pedir perdão por algum erro que ela fez com você, tá. Aqui a energia está muito forte com o pedido de perdão, com o pedido de desculpa, tá bom. Essa pessoa aqui é uma pessoa que te deseja bastante, relembra muito do que aconteceu entre vocês e vejo ela com muita coragem de tomar iniciativa, tá, gente. Para tentar reconstruir o que foi perdido. Por enquanto ela está parada, ela precisa se libertar de algumas energias ainda para poder vir e viver o agora com você. É uma pessoa que ela está tentando fazer a diferença nela primeiro para poder depois vir atrás de você. No momento ela está paciente, ela está usando a sabedoria, ela está renovando a energia, como eu acabei de falar, para poder vir até você. Tem muita paixão, tem muito desejo, tem muito fogo, tá. Ela está buscando alegria nela primeiro para depois vir até você de uma forma mais concreta. Isso que você pode esperar dela. Você pode esperar dela uma renovação na personalidade dela, uma certeza que ela vai te pedir perdão e que ela vai tentar ser uma pessoa melhor. Qual o recado do universo para você? Deixe seus amigos ajudarem vocês nesse momento, tá, gente. Outras pessoas vão ajudar vocês nesse momento a se conectarem novamente. Recado, fique otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamento positivo, tarão, romance até você. Ou seja, o universo pede para você ser positiva ou positivo, tá, para você renovar a sua energia. Sobre essa pessoa que saiu da sua vida, ela volta arrependida, ela volta a falar com você. Se você vai aceitar ela ou não, aí é outra situação. Mas que ela volta para te pedir um perdão, para tentar harmonizar as coisas, você pode ter certeza que ela vai vir sim. Isso é o que você pode esperar dessa pessoa, tá bom? Lembrando a vocês, Se por um acaso você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Para você que não pode pagar uma consulta, temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico aonde qualquer pessoa pode pagar, tá bom? A consulta via gravação de áudio pelo WhatsApp, a resposta, aliás, tá? E temos a consulta completa por vídeo chamada, que são 30 minutos, aonde você pergunta o que você quiser. Gostou? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número 2. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, a opção número 2 é a opção de Santo Antônio, Salve Santo Antônio, que ajude a gente. Vamos ver o que você pode esperar dele ou dela em relação a você nesse momento. Ai, meu Deus do céu. Gente, o aniversário está chegando, hein? Dia 7 de março é meu aniversário. Está chegando meu aniversário. Canal Enigma do Oriente. O que você pode esperar dele ou dela em relação a você, gente, nesse momento da sua vida? Traz a energia dessa pessoa para cá, vem? Então, pessoal. Pessoal do número 2, que já teve alguma coisa com essa pessoa, presta atenção. O que você pode esperar dessa pessoa? Você pode esperar que essa pessoa já está planejando uma compensação de tudo que vocês passaram. Essa pessoa já está planejando isso. Essa pessoa está julgando as situações de você e está equilibrando as coisas. Por isso ela vem fazendo uma estratégia mental. Essa pessoa realmente está disposta ou disposta a mudar essa situação de vocês. Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela quer trazer uma estabilidade. Ela necessita trazer uma estabilidade para a sua vida. Eu vejo ela mais segura. Eu vejo ela com mais estabilidade afetiva. É uma pessoa que ela vai fazer as coisas diferentes. E eu vejo ela querendo uma relação sólida. Querendo um novo momento com você. Porque entende que você é uma pessoa para ter uma família. Ela sabe que te ama. Ela quer reconstruir a história de vocês. E eu vejo ela desejando uma plenitude. Desejando ter um compromisso sério com você. Aqui, gente, vocês estão separados. Vocês brigaram aí. Essa pessoa quer voltar para a sua vida. Você pode esperar dessa pessoa a ação. Essa pessoa vai agir. Por quê? Está sofrendo. Está com o coração partido. Arrependido por um erro que possa ter cometido com você. Ela vai trazer alguma verdade reveladora para você. Onde isso pode realmente reconstruir o momento que vocês vão ter. Vão ter novamente. Um momento de felicidade. Um momento onde vocês vão recuperar a família de vocês. Para algumas pessoas. recuperar o envolvimento emocional. Ou seja, essa pessoa aqui, você pode esperar ela com uma energia de renovação entre vocês aí. A pessoa longe de você está totalmente para baixo e tem muito medo de te perder. E essa pessoa sabe que precisa melhorar. Por isso que ela vai escolher uma direção. Ela já está colhendo essa direção que, pela lógica aqui, aponta para vocês. E ela já está planejando sim vir atrás de vocês. Aqui no número 2 não vai demorar, tá gente? Essa pessoa parece que acordou para a vida e vai querer um recomeço com você. Veja momentos de colheita. Ela não vai demorar a te procurar. Mas o recomeço de vocês vai demorar um pouquinho porque você vai querer fazer as coisas bem devagar, tá? Esse retorno você vai desejar que seja lento. Não vai ser nada assim de um dia para o outro. Mas ela já vai te procurar com rapidez, tá bom? Vejo aqui momentos favoráveis para vocês, tá? Onde vocês vão estar fazendo a coisa certa porque é o que você deseja, é o que ela também deseja, tá gente? Aqui essa pessoa tem desejo por você. Ela acredita nos seus sentimentos e ela vai agir. O que o universo está falando para vocês referente a essa situação? Estenda sua energia e alegre para os outros, tá? Novo amor. Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Aqui, gente, o universo fala o seguinte. Eu entendo que você vai ficar em dúvida entre essa pessoa do passado e alguém do futuro. Mas essa pessoa do passado vem até você sim. Por isso que eu falei. Será que você vai querer, gente? Por quê? Tem uma energia aqui de um novo amor também, ó. Rodeando você. Se você achar que não combinou com a sua realidade, Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp. 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, pessoal. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado comentários nos vídeos. Todo mundo que tem participado aí, tá, pessoal? Muito obrigado. Vamos para a opção número 3. Minha querida Santa Bárbara, para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos aqui para a opção número 3 e vamos saber o que você pode esperar dele ou dela neste momento. Uma pessoinha nova que você está conhecendo, uma pessoinha antiga, mas você nunca teve nada sério com ela. O que você pode esperar dessa pessoa? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Então, mentaliza essa pessoa e vamos descobrir o que você pode esperar dele ou dela em relação a você. Pessoal, pessoal aqui da Santa Bárbara, pessoal do número 3 da Santa Bárbara, você nunca teve nada com essa pessoa, o que você pode esperar desse ser humano? Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está ouvindo a voz da intuição dela, a intuição dela pede para ela pensar com calma e com clareza em relação a você, tá? Para ela pensar, para ela poder florescer essa relação. Essa pessoa tem paixão por você, essa pessoa é uma pessoa que ela gosta de você de verdade, tá? A intuição dela está muito forte, martelando você na mente dela. Por isso que eu vejo ela agindo com sabedoria e querendo um novo ciclo. Só que ela vai fazer segredo disso, ela vai vir devagarzinho, cheia de sentimentos, vai querendo voltar para a sua vida aos poucos, pessoal. Mas essa pessoa aqui, a energia dela é uma energia de quem vai voltar para a sua vida. Voltar, que eu falo, para você que nunca teve nada com essa pessoa, é que ela vai voltar a se comunicar com você, vai voltar a ficar mais presente, tá? Porque é uma pessoa que ela carrega uma indecisão, tá? Por isso que eu vejo ela parada. Ela não sabe se aproveita a oportunidade com você ou se ela larga a mão disso, tá bom? O que que acontece aqui? Para muitos aqui é uma amizade que a pessoa está começando a querer ter algo com você. E isso deixa ela chocada. Por quê? O nome já diz, vocês são amigos. Para muitos você sabe tudo sobre essa pessoa. E para outros, você está começando a amizade com essa pessoa, a pessoa está naquela, e de repente a pessoa se pega pensando em você, e isso mexe demais com ela, que para ela está sendo uma novidade isso. Mas eu vejo sucesso entre vocês, tá? O que você pode esperar dessa pessoa é uma reaproximação, é uma energia que vai se evoluir muito rápido, é uma mudança positiva. Vejo objetivos conquistados em relação a essa pessoa, tá? Vejo que você e essa pessoa vão conseguir ter sucesso juntos, e vocês vão transformar a vida de vocês dois. As coisas vão florescer. Eu vejo uma retomada de relação entre vocês aí, relação de amizade, aonde dessa amizade vai realmente surgir aí, relações de relacionamento aí, tá? Planejamento já tem, tá? Compreensão das coisas você já tem. Ambos já sabem o que querem, tanto você como essa pessoa. Vejo essa pessoa aqui, já com bastante desejo entre vocês. E posso falar para vocês o seguinte, o melhor para vocês dois ainda está por vir. Vejo um novo ciclo de movimentação aí, favorável para você e essa pessoa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que está paradinha no momento, mas ela vai agir, tá, gente? Ela vai agir, ela vai aceitar essa situação. Para algumas pessoas, essa pessoa pode até ter um namorado, pode ser casada, mas a amizade que ela tem por você está mexendo demais com a mente dessa pessoa. Isso é para algumas pessoas aqui, tá? Qual o recado do universo para você? Preste atenção nos sinais, tá? Que você está tendo dessa pessoa. Vá em frente e faça um gesto romântico. Aos poucos, gente, vocês vão se envolver com essa pessoa, hein? Energia está muito forte aqui, tá bom? Para a opção número 3, a opção da Santa Bárbara. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, já sabe, faça uma consulta particular, tá? WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Quero agradecer aos novos inscritos aí que estão chegando dando like, estão compartilhando vídeo, estão compartilhando vídeo com familiares, com amigos. Gratidão aos novos inscritos aí também, aos inscritos antigos. Aqui nós somos uma família, somos da família Enigma do Oriente. Opção número 4, São Pedro, Pai Xangô. Para quem, pessoal? Nunca teve nada com essa pessoa e você quer saber o que você pode esperar dele ou dela nesse momento, tá bom? É uma amizade antiga, uma amizade nova, é aquela pessoinha que está começando a mexer com seus pensamentos. canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, o que você pode esperar dele ou dela neste momento? Canal Enigma do Oriente, pessoal, vamos lá para a opção número 4, do Pai Xangô, o que você pode esperar desse ser humano aí que você nunca teve nada? Bom, dessa amizade linda, bonita, romântica, vou até falar assim, amizade romântica, você pode esperar um renascimento aí de um sentimento, tá? Você pode esperar um amor real, um amor florescer. Por quê? Essa pessoa pensa demais em você, ela gosta de conversar com você, ela gosta de se abrir para você, você mexe demais com ela, você é uma pessoa verdadeira com ela e com isso você conquista ela todos os dias, tá? Que é uma coisa maravilhosa. Eu vejo que os sofrimentos dela, ela se abriu com você e com isso você ganhou a confiança dela. Eu vejo vitórias. O que você pode esperar dessa pessoa é um contato, é uma reaproximação, ela vai te mandar mensagem porque os sentimentos estão fluindo aqui na mente dessa pessoa, no coração dela, você não sai na mente dessa pessoa, essa pessoa está tendo sentimento por você e desejo também. Aqui não tem nem muito o que falar, gente, essa pessoa está encantada com você. Você representa para essa pessoa uma movimentação de atração, um desejo realizado, você é novidade, você representa felicidade, alegria. Qual o recado do universo para essa situação? Atração. Você atrai o amor romântico, aproveite esse momento. Muito em breve... Opa, até caiu aqui, gente. Muito em breve você e essa pessoa estarão juntos. Você vai ter que decidir se tu vai ficar com essa pessoa ou não. Olha que coisa gostosa, gente. Esse é o canal em língua do oriente, gente. Tem gente que não gosta, mas a maioria das pessoas gostam bastante do canal. Sabe por quê? Tem gente que fala, só sai coisa positiva. Não, o canal é positivo porque o meu povo cigano, graças aos orixás, aos guias, eles trazem energia de positividade aqui. Mas quando tem que falar coisa negativa, eu falo também. Graças aos orixás, aos guias, é a maioria das vezes que sai negativo, entendeu? Eu faço o que eles me mandam, tá bom? Gratidão a quem tem compreensão e gratidão a todos vocês que gostam do canal. Um beijo, deixa no comentário o que você acha do canal Enigma do Oriente, o que você acha de mim. Igor Silva, gratidão.